E fala aí galera, beleza? É vim aqui com um tutorial, uma velocidade normal do de como desenhar um coelhinho, pois eu prometi no vídeo mais curto, então tá aqui ó o exemplo para vocês fazerem, usando uma tampinha de garrafa e uma tampa de maionese. O desenho que foi feito ficou bem bacana o resultado final. Esse é o processo aí de desenvolvimento, onde vai usar a criatividade para desenvolver suas habilidades de percepção, tirando uma ideia da cabeça e passando para o papel. Aqui no canal tem outros vídeos que ensinam essa técnica, de como chegar nesse resultado, com bastante treino. E eu tô pensando em fazer um mini curso só desses desenhos, facinho de se fazer e utilizando coisas que geralmente temos em casa. E para quem quiser aprender, é só seguir o canal aí, que em breve vai estar lançando. E se vocês comentarem eu quero, eu vou saber que vai ter bastante audiência e um público relevante para esse tipo de desenho, pois os vídeos mais longos quase ninguém assiste. Então dá essa moral pra gente. Então vou começar a produzir vídeos nesse formato. Bora interagir aí e dar uma força, pois não cobramos nada mais preciso de sua ajuda, porque a sua interação vale bastante pra gente. Assim vamos saber qual rumo deveus tomar, como uma direção a ser tomada. Então comenta bastante, faça perguntas, compartilhar e curte o vídeo. Compartilha, coloca se achou fácil ou difícil se está gostando ou o que devemos melhorar. E é isso aí. Espero que tenha gostado, um abraço a todos e fui, comenta aí bastante e compartilha. Tchau. 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 Tchau.